É uma festa fantasia? A gente não sabia, Polly! Eu posso dar um jeito com o Polly e seus bichinhos A festa vai começar, os olhos brilham Lindas roupinhas, a festa fantasia Que mudam de cor, lindas estrelinhas A roupa de sereia, é demais E o cabelo muda de cor Põe os bichinhos de fantasia, vão ficar demais Uau, adorei as fantasias! Conjunto festa fantasia e salão de bichinhos da Polly Falou!